eu tô aqui ó pegando rabotecava aqui ó ó que eu achei aqui a gente a um bom o povo lá embaixo lá joelma as crianças e eu aqui ó ó se liga se liga na prada é bom aí desculpa aí tá é o parque aqui ó 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 Obrigado.